E aí clãs? Sejam bem-vindos ao entorno do Café, eu sou o Renato. Eu sou o Ricardo. E isso daqui é pra mostrar que a gente ouve o público. Pediram pra gente trazer mais rodas de freestyle do Tropa da Band. Falaram pra gente trazer todos. Então, vamos trazer todos. Voltamos lá pro comecinho. O primeiro, a gente pulou assim nisso, porque é a introdução e tal, não sei o quê. E é isso. Se vocês continuarem dando apoio, a gente traz até o atual. Boa. E se der, a gente vai trazendo os que... Vão sendo lançados, claro. Vão sendo lançados, né? Salve, salve, família. Aqui é a Tropa da Band, certo? Eu sou a Lelê e o tema de hoje é Uber e quem começa é o Big Mac. Vamos embora. Eita, tema peculiar. Aquela forma, tem várias viagens, várias coisas que acontecem. Você sabe, mano. Cara, a gente quase nunca pegou um Uber. Que não é maluco. Que não é maluco, é verdade. Sinceramente. Se você é Uber, comenta aí. Pô, a gente tá em contramão. Puta que varia. Fica olhando pra trás, tipo, pra conversar. Pra conversar. Na próxima eu vou, hein? Qual que é o tema, Big? O tema é Uber, rapaziada. Ai! Imagina, 3, 2, 1... Então vem comigo que aquele Uber que às vezes vai custando dinheiro, aquele papo que sempre cai entre o motorista e o passageiro, que é argelado, não sei. Mano, eu às vezes até errei. É o que eu lembrei a história na hora daquele último Uber que eu peguei. Tava sentado suave com o fone de ouvido, não queria escutar nada. Do nada, mano, um motorista veio no ouvido, conversinha apurada. Falando sobre o governo, imposto e as coisas que eu não quero nem saber. Sinceramente, só uma estrela pra ver se da próxima ele vai prever. Caralho, acabou com o Uber. O último Uber que eu peguei, mano, o cara era da hora demais. O mano Diego de Pirituba conhecia os ulusão e tudo. O mano era zica, desenrolo, me levou lá perto de Guayanazes. Ainda parou pra escutar o meu sonho e voltou comigo, mano, churro. Falando sobre Guayanazes, mano, aquele dia tava contente. Só que era às 5 da matina e o Uber não queria ir pra tirar dente. Estava com medo lá da quebrada. Ele falou, menô, você faz umas rimas, mas eu não vou te deixar na CT. Porque ela, infelizmente, tá sem disciplina. Minhas vasca o Uber sempre cancela, por isso que eu mando ele circular. Comecei no Uber, eu vou ter um motorista particular. Pra minha mãe poder andar, pra esses caras poder gastar. Mas até uma caixinha a mais, se for legal, eu posso dar. Aê, padrinho, salva no Uber. Da tarde pra volta já tava uma tortura. O Uber falou isso e o Boné da Ventes. Caralho, você conhece o Thiago? Tá ligado que os moleque tá bravo. Acelera que eu já tô na pista. Querem chegar em casa e já se tá lá à vista. E sobre ele, eu sou mais um artista. O DEM é fé, vou até te apesar. Se o meu destino for o baile. A verdade, vou chegar de Uber. Porque eu tenho sonho aqui no freestyle. Deixa gentil, meu mano. Nessa pegada de carro bem caro. E você fica um tomando dano. Eu nunca que paro, Thiago. De carro bem caro, os moleque que não era nada. Tá trampando e olhando o que deu. Aqueles mesmo que batem o ponto desde cedo que aconteceu. Aquele mesmo que vai gritar lá na frente. Que o preto favela vendeu. E pra comemorar o Uber vai ser o Black. Um cara preto que nem eu. Aí o negão fica no mó chave. Só pega o Uber Comfort e a gata achar que eu tenho uma nave. Malanqueiro quem sabe tem o app. Mas a bagulha é fazer o rolê. E qualquer jeito tira o lazer. Tem Uber que é lento. Esses Uber geralmente é paia. Tem outros que tá no 99, no 99 e tá achando que é o Brian. Porque o vazado não é meu parceiro. Tem medo de entrar no gueto. Já tem outros que entra pelos becos. Que não é o Brian, tá mais para Toretto. O pai queria até cancelar. Vim para o motorista, mandei uma mensagem. Falei, porra, tenho que colar para batalhar. Não cancela minha viagem. Aí falei, mano, eu vou ligar, mano, até para os moleques. Não cancelar para viagem, tipo viatura. Mas minha viagem é só fazer rap. Fala, pai, faz essa viagem que agora eu vou partir tirar do seu cedo. A Levis que pegou a ir, né? Cancelaram muito o Uber dela, eu achei. Nossa, nossa também a galera cancela. Toda hora, velho. Mas Uber é uma palavra difícil, mano. Demais. Puta que pariu, mano. No português, mano. Tem uma só com fuder. Mentira, não dá. Nossa senhora. Desculpa aí, cara, me perdoa. Mas minha viagem é só fazer rap. Fala, pai, faz isso aí, né? Se o Uber ganha mais no fuder, é estranho, mano. É. Ah, parça. Tem que ter a mente surda. Não, você está pagando como esse Uber aí? Tem que ter a mente estresseueira aí, cara. Você que tem a boca também, é só fazer rap. Fala, pai, faz essa viagem que agora eu vou partir tirar do sossego. E quando ele veio do rap bigão, aí ele fica com medo. Tá ligado, então eu chamo o Magrão, que é a cara de chupro que eles não gostam. Aí eles falam, vocês vai pra onde? Vou pra favelinha, essa é a proposta. Pega o BAP e vê e desenvolve. Tá ligado? Chamei o 99, pá. E fazer 169.9. Em outro lado de São Paulo. É isso. Tá ligado que eu falo a verdade, que eu aprendi que o rap é só compromisso. O rap é só compromisso, claro que tem sempre a divergência, eu sei que entre os aplicativos também, eles estão na concorrência. A 99 abriu um serviço de moto e eu fiquei tranquilão. Metade do preço a passagem, chegou o motoboy, é pá, vou ser gordão. Chupa paciente na mão, ele olhou e falou aí não, mano, você tem que pedir um busão. Ah, sumeira, nós segue tranquilo, mas não é com outra mão. Se é louco, se fosse um motoque, eu ia pegar sentido da boa. Na humildade, uma lua né, eu lembro que esse dia tava no moçol, eu fiquei feliz, o Uber era um velócio, quando eu chego na quebra, era um velotrol. Fico embaçado. É muita ficção, mas eu passo pra minha parceira, porque a gente chapa, espero que fique calmo. O motorista pediu pra ligar o bluetooth, botei uma música minha, ele falou, caralho, música foda, eu falei, porra, é da Lurdinha. Tá ligado? Por isso que isso que eu fiz, aí falei, pô, se gostou mesmo, só acompanhar, lê Miss Kiss. Eu lembro que eu sou vadio, ele falou, não, não pode pôr, eu vou 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 pôr, você vai pro CDHU, não posso entrar, isso é área de risco. Tá ligado que os moleque tá bravo, chegou na partida, aí o motor, que é área de risco pra você, é área pra nós de mudança de vida. Eu vi que o preço tava mó barato, chegou, ele sem capacete, falou, vou no giro, demorou, meu mano, então fui lá em campo a curtir, um bailão desse jeito é gordão, pra topar você vilão, e ela fala que é sem capacete, realmente, nós tem o macete, o bebeck, que eu vou pegar, o próximo é só no Voucher da Vents. Ainda meteu aqui, ó. Ainda meteu o sorrisinho. Você é louco, você é, amei. Voucher da Vents? Voucher da Vents. O doutor chorou ali, do dia, do dia. O Thiago Ventura tinha que te chamar a gente pra fazer react ao vivo aí, ó. Ficar reagindo, tá louco. O cara do seu nome, tá louco, tá louco. O Thiago Ventura. Não, aí, eu tava com um verso muito louco pra mandar aqui ainda, cê é louco. Aí, o maior ódio, Uber 995, tem vários bagulhos. Caralho, mas o cara do Brabacar já era pra ter uma ideia. Foi no Uber Black, cara. Pior que aconteceu mesmo, o cara chegou com a 125 assim, Ubermota. O Thiago Ventura. O Thiago Ventura. Lá no Rio de Janeiro, os caras já vem com o Bec bolado, tá ligado? É que os caras só soltam do nada aí. Não leva a mão não, mas vou fumar um cigarro assim. É, não se fuma. Pode falar, pode falar. O Thiago Ventura, você sabe o cara quebrado? A voz do Fiote no Waze. É, é, pode falar. Os caras de pedreiro. Nossa, tem isso. Uma entrada, vai jogando a direita. É. Aí, ele fala assim, curva agora, como é que ele fala? Curva é rebolona. Curva é rebolona. Já ouviu essa parada? Eu vi. Acho que ali tava com isso aí, né? É. O som do Uber. Quem nunca falou que o som do Uber? Eu vim hoje com o Uber, escutando meus sonhos. Ele falou, nossa, que bom esse som. Ele falou, de quem é? De quem é? Uber que eu trombeu mais. Tem mais tema assim, tio. Uber que eu trombeu uma vez lutando o Yoda. Eu entrei no carro, mano, eu com a minha mina. Mas no momento ele falou assim, caralho, mano. Aí, eu logo falava, você manda uma cara de MC. Caralho. Aí, eu falei, ô, quebrada, é nóis, pai. Ele, ô, muito louca, irmã, que você mandou água pro cara. Dá um abraço aí. Caralho. Caralho. Aí é foda, hein, mano. Caralho. 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 Foi muito bom. Imagina o cara com ilusão, mano. Eles nem se parecem, mano. Nada a ver, mano. Aí, nossa senhora, mano. É isso, Clã. Voltamos pro início. É a primeira de todas. E eu gostei, mano. Bom, Clã, então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, curta com platina. Com platina. Compartilha, se inscreva no canal. Não siga no Instagram. Um beijo, um abraço. Um beijo, um abraço. Um beijo. Fudeu, mano. Não consigo acertar a palavra. Um beijo, um abraço. Falou. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo.